Mano, isto é surreal Mano, isto é surreal Maltinha, foi esperado Aconteceu 100 subs do Jaime Mais 100 do Marcelo Uns a seguir aos outros Deus me livre, esta live não podia estar a ficar melhor Estes dois já partiram isto todo Sem subs, isto é um recorde Zeste Aí, mais aí Mano Mano, o Jaime é maluco mano F*** F*** Mas ele nem sequer aparece ali nos top 10 Ixi Calma, vou até bater mal Meu Deus Ele nem sequer aparece nos top 10 É isso Eia, que maluco Tem mano, tem mano Olha o Jaime está Oh meu Deus Mais 100 Oh meu Deus mano, para o Jaime é sério Jaime para, controla tu Por favor mano, Jaime controla Acabou mano, não mano Jaime, Jaime, Jaime Bro Tchau 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 Tchau